Música Eu me chamo Koko Karoti, eu sou do povo Caiapó, que fica no estado do norte de Mato Grosso. Então, entretanto, a comunicação dentro da minha aldeia, na comunidade do povo Caiapó, as mulheres não são muito bem-vindas para poder ocupar espaço. Tem muitos conflitos que os homens têm muito preconceito para as mulheres, porque eu acho que antigamente as mulheres não podiam ocupar espaço por causa que é uma tradição nossa do povo Caiapó, que só os homens podiam sair para estudar, para fazer um curso em faculdade, ou até mesmo assim, tipo, ter uma curiosidade para buscar o conhecimento dos não indígenas. Aí os homens, assim, as mais novas não quiseram nem se aproximar de alguma coisa, de tecnologia, para poder buscar esse conhecimento que hoje eu estou ocupando, né? Como a única mulher indígena do meu povo mesmo, eu sou a única que enfrentou esses metos, esses conflitos que eu vim carregar, que ainda acontecem comigo mesma, mas realmente é uma coisa tão pesada do meu povo mesmo, que tem essa parte de preconceito. que é muito importante, mas esse ano e ano passado, as mulheres vêm ocupando espaço que realizaram o primeiro encontro de mulheres no território Capotujarina, com a presença das mulheres Panará, com a Juruna, com os Caiabi, Tapayuna, que fica no território Capotujarina mesmo, que tem um território onde tem vários povos, não só os Caiapó, somos misturados mesmo, mas foi realizado esse encontro, que foi impactante para nós e muito fortalecimento para nós mulheres mesmo, que foi uma conquista, foi muita coisa que tentaram nos derrubar, mas foi uma conquista, assim, tipo, muito fortalecida para nós mesmo, mulheres. Quantas memórias nas suas coisas, vovô? Eu comecei a gostar da parte de comunicação, quando eu era criança eu acho que eu tinha 5 anos, eu comecei a ver que tinha várias pessoas não indígenas usando a câmera para tirar fotos, aí que comecei a gostar dela, mas só que era uma curiosidade minha sobre ela, aí fiquei, será que eu posso testar? A imagem tirada por mim, que é a mão da minha mãe, Kuru Kun, mostra o fortalecimento da nossa resistência. Simbólica, a imagem tirada em meio de uma festa tradicional das mulheres, que é Menir e Biok. Importante e emocionante, pois em um momento quando eu era criança estava sendo homenageada pelo meu povo nessa festa na minha aldeia. E foi marcante a mim e eu como tendo essa visão das delicadezas que eu tive, dessa imagem que tirei, e mostrar as histórias que a minha mãe aprendeu com a mãe dela. E tive essa oportunidade de participar da minha primeira festa das mulheres. Entretanto, dentro do meu serviço, onde eu trabalho, numa instituição indígena, fizeram uma oficina sobre audiovisual. Seja bem-vindo na aldeia Mani Mani, na terra indígena Capodujarina. Vamos apresentar um pouquinho dos momentos que vivemos dentro dessa oficina do audiovisual. Onde era só os povos, só indígena mesmo. Aí teve um indígena que é Kamikiá, Kisedi. Ele foi um dos caras que me chocou mesmo, que me fez eu correr atrás mais ainda, buscar meu sonho mesmo. Aí teve um momento que ele falou que mexer na comunicação é a parte mais importante para nós indígenas, porque várias coisas acontecem dentro do nosso território e a gente não pôde fazer para provar. E isso é muito importante, mexer com o audiovisual, porque a gente pode gravar um momento onde tem uma fazenda onde voa o avião, assim, tipo, pegando o veneno, né, para colocar na soja, assim. Aí teve um momento, eu acho que teve, na aldeia dele aconteceu isso e quase matou os indígenas. Aí, nessa fala dele me chocou. Eu fiquei assim, realmente nós indígenas precisamos buscar esse conhecimento sobre audiovisual que pode nos ajudar muito, que não é só câmera também, não só tirar foto, é uma coisa que podemos gravar e reviver daqui a alguns anos com as crianças futuramente. Aí, por isso, eu me apaixonei pela comunicação.